Oi vida, nossa, acordei agora, dormi o dia inteiro Que horas que você vai passar aqui? Deu meia noite, ah, no meu iPhone E eu percebo que it's crazy zone Zona, fumando uma bomba Cinturado homem, tá como um higgy na tona Chave de quebrada, em cima da tagzona Daquela barulhenta que irrita a chiazona Vai sempre com a conduta elegante Pra as molecadinhas se inspirar no cara homem O que o Jim consome não pode te consumir Essa vida de bandido, empresário, MC Lacoste no pote, fecha, o Ju já vai cantar liri Riqueza, família, band, bens, Mercedes Traz o whisky, 20 anos que nóis tá com sede Me fez fumado, Chanel exala, fragrância com os vidro lacrado Tô no toque do elantra, passando o bolado De longe abistei os cana, foi inevitável Tive que voltar na conta, conta novidade Que eu tô contando as notas, cheio de saudade Dos irmão que não tiveram volta Mais uma mãezinha chora, qual o peso dessa lágrima? Um filho que criou o azar e voou pra me derrar Oportunidade de ser rico cedo, quem não quer? Falta sanidade, se tá duro e tirado de zé Com a peça na cinta, fez seu corre, guerreiro de fé Foi pra pista cedo e perdo a vida, trocando com os vé Sou papé, grana, me chama, sou viciado em lucrar Qualquer dia da semana, nóis tem bala pra trocar Fico ver tudo bacana, não viu suor pra chegar Os malogueiros de sampa, é trampo até conquistar Não para na estrada, não, só sou viciado em lucrar Subindo a escada da vida, já fiz coisa errada Lembro da minha infância sofrida Só fiz o que achava que poderia ser alguma saída Minha memória guarda todos os ensinamentos da antiga Ah, é de dar frio na barriga Ah, a mente com o corpo até briga Cicatrizei minhas feridas, depois de várias caídas Eu voltei muito mais forte, mais triste por uma partida Quero prosperidade, dinheiro no bolso junto com os amigos Só colocou o de verdade Sem dar moral pra esses esquisitos que só querem minha maldade Por isso que eu tenho um pendente de Cristo Eu prezo pela lealdade Só quero ver minha família sorrindo quanto custar a liberdade Quando tentaram contra o meu tio, eu juro que doeu de verdade Um salve pra malandragem Eu quero um milhão, mais uma peça na mão Sem tomar da população, isso daí eu não quero não Nós acerto pelo céu Então, comemorei com o Chandon Seguindo a vibe do som Cantando com o coração Agora eu me sinto completo Eu tenho Toda essa missão Eu sei que eu tenho Que correr atrás do sonho Eu sei que eu tenho Que completar todos os planos Eu sei que eu tenho Que exibir todos os ganhos Deu meia noite Ah, no meu iPhone E eu percebo Que it's crazy zone Eu sei que eu tenho Eu sei que eu tenho Eu sei que eu tenho Eu sei que cê tem